Beleza, o programa Mook Show está no ar e hoje uma matéria super interessante com a modelo Daniele Buratti. Nós entrevistamos ela lá no Museu Verizum Blick dentro da biblioteca pública Olavo Bilac. Um abraço aí para as amigas da biblioteca pública, Ana Paula, a Super Sida. A Sida eu conheço desde que eu tinha ali meus sete, oito, nove anos que eu ia lá na biblioteca pública no tempo que ela ficava lá na antiga rodoviária. Mas antes, no primeiro bloco, a gente vai mostrar um vídeo super interessante feito aí pelo Sérgio Souza Júnior, que é filho do Sérgio aqui da Unisul TV. Isso mesmo. Ele fez uma matéria bem legal, usando drone, várias cenas de vários ângulos, aí com edição espetacular, sobre a manifestação popular que teve ali no centro de Itumarão, na frente do Museu Verizum Blick também, sobre ajudando aí a greve dos caminhoneiros, a greve que durou quase dez dias, né? Ainda não está tudo normalizado, mas a greve que parou o Brasil. Vamos então primeiro conferir agora, no primeiro bloco, essa super matéria do Serginho, filho do Serjão, o Sérgio Souza Júnior, que cedeu gentilmente para a gente essa matéria. E na sequência, no segundo e terceiro bloco, a matéria então com a Miss Tubarão, Daniela Buratti. Vamos lá! Fica ligado aqui no Bookshow, que já começou! O litro da gasolina chegou a ser vendido a nove reais. Estou preocupadíssimo com o que pode acontecer com o Brasil nos próximos dias. Acho que vamos enfrentar dias difíceis pela frente. Se pedem parante para a política que está contaminada, quem é que está ali a ponte? Quem é que viu a ponte? Pode vir uma coisa, pessoal! Pessoal, estamos com nove dias de paralisações em todo o país! Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia, prende o bandido. Bandido, volta pra pista. Bandido, mata o polícia. Polícia, mata o sufixo. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida. O litro da gasolina chegou a ser vendido a nove reais. Estou preocupadíssimo com o que pode acontecer com o Brasil nos próximos dias. Acho que vamos enfrentar dias difíceis pela frente. Se tornem parante da política que está contaminada. O que está ali a ponte? Quem é que viu a gente? Pode ser uma coisa, pessoal. Pessoal, estamos com nove dias de paralisações em todo o país. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia, prende o bandido. Bandido, volta pra pista. Bandido, mata o polícia. Polícia, mata o sofismo. O sangue foi do Ricardo. E na sequência, no segundo e terceiro bloco, a matéria então com a Miss Tubarão, Daniele Buratti.